Você tá sabendo da novidade? Sim, demais, né? Imagina quando eles descobrirem. Acho que eles vão amar. Bora contar, então? Bora. É isso mesmo, pessoal. Nós temos mais novidades pra vocês. O SBT e o Prime Video prepararam uma surpresa. A partir do dia 12 de janeiro, novos capítulos de A Infância de Romeu e Julieta estarão disponíveis no canal do YouTube da TVZin. Agora você vai poder ver, rever, as aventuras dos seus personagens favoritos.